Opa, aqui ó, achei um negócio aqui, o que que é? Opa, aqui pessoal, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos para mais um detectorismo aí com o Tião da Mata, estamos aí hoje brinjados nessas matas aí minha gente, num local aqui da cidade Amaldiçoada, então pessoal, a gente está aqui nessa cidade fantasma, para a gente fazer um detectorismo aqui, está mostrando esse local para vocês aqui ó, a igreja onde, aonde era, é localizada ainda, mas já está se indo também, já está debulhando tudo, caindo, o padre daqui não pôde ficar mais aqui com o pessoal da comunidade, não estava colaborando com mais nada, e o padre teve de sair desse local aqui, e o lugar ficou tipo azarado, vamos falar assim, azarado esse lugar aí, o que que está acontecendo hoje, virou no que vocês estão vendo aí, ruínas, ninguém mais mora aí, e a gente está aqui para fazer um detectorismo aí pessoal, ver o que nós encontra, e com certeza, ficou muitas coisas, aí para essas bandas aí, tudo jogado por aí, enterrado, não sei, e a gente vai procurar eles, e acompanha a nossa aventura aí pessoal, e vamos ao trabalho, vamos lá. Olha só, mostrar um pouco do local aqui da igreja, para vocês pessoal, hein, vamos lá, meu Deus, que perigo aqui ó, cuidado aí com a galera, ó pessoal, aí ficou alguma coisa, isso aqui é, é um banquinho de sentar e alguma coisa, vocês colocaram em cima aqui, ó meu Deus, ficou tudo, não dá nem para nem para andar muito aqui, como vocês estão vendo aí o chão pessoal, estou desviando aqui para mim andar, porque mais para frente não dá para estar andando, que é perigo, que é perigo, de uma hora a outra, desambar tudo, e é isso aí pessoal, vamos para a aventura, vamos lá. AGAIN, hospitalimiz são 332, aqui, Nailing, nós estamos fazendo aqui para frente né, não é hotel ou seja ele é um tiro, no fim dos parados, é um tiro de palácio a parada, a informação que a gente vai descer, uma coisa que é, Que calor, que vida né, cobre essas gruínas aí, olha, não tá ligando não. Testa, tá ligado, não tá, ele afastou essa pilha dele, essa bateria, opa, aqui ó, achei um negócio aqui, o que que é, eu não sei, olha pessoal, olha o primeiro achado do outro aqui, ai meu pai, será que eu quebrei isso aqui, uma concha, escuta a conchinha aqui, será que eu quebrei ela, talvez, não, acho que não, ela já é quebrada, o cabo dela quebrado, mas olha, olha que coisa isso aqui pessoal, tá essa conchinha aqui, parece prata, não sei, mas acho que não é né, é pra ser o inox também né, vamos deixar aqui, resgatando a história do local pessoal, vamos nessa aqui, vamos pra próxima, só ver, não tem mais nada, pronto ó, buraco tampado, vamos lá, olha, olha, aqui minha gente, agora vamos lá, olha o vídeo, vamos lá, acho, vamos lá, o aros, vamos lá, tá ligado aí? não vão bater muito forte mas o meu pimponte não está funcionando esse filho da mãe não está funcionando não não sei o que aconteceu só que eu vejo depois acho que é uma travinha opa, aqui esse negócio aqui olha só que isso olha só olha só que eu vou encontrar aqui que que é isso dá uma luz aí pra mim por favor olha só não tem ideia minha gente faz o comentário de vocês aí olha só que o pai amado que trouxe a mais forte será que o negócio de escorredeira que era antigamente sei lá fica os comentários de vocês não tem nada mais aqui não tem nada mais aqui deu um sinal aqui o que é que eu fazia aqui mesmo tem que debulhar o churice aqui só faz uma cobre aqui meu Deus do céu dá medo olha aqui ó olha aqui pessoal olha aqui ó o Jinho o Jinho o meu o meu câmera ah falou no Jinho agora né esquecido perdão aí meu amigo vai eu empolgado aqui ó olha isso aqui ó um lado é lixa não sabe falar isso aqui o que é ó parece uma serra né é não conhece também não então tá morrido a nossa equipe pessoal agora ele apresentou o cameraman dele né cuidado com as cobras aí ó aqui que eu tô me cuidando já aqui rapaz aqui eu vim tudo deve ter o escorre de 100 anos aí aí pessoal olha aqui né pai tem um negócio aqui ó tem um negócio aqui assim tem um negócio aqui ó tem um negócio aqui minha gente eu tô quer tirar mais um pouco que eu tô com medo de cobra aqui ó tá muito lá embaixo achou água aí hein olha aqui ó olha aí ó gente do céu achei um latão aqui pessoal olha aqui gente corrente olha aí rapaz com certeza esconderijo aí Diego com certeza mas o que que eu vou fazer pra ali ainda bem que o Tião ah ele tá fechado tá fechado tá arrebentando ele puxa ali em cima isso nossa voa aqui no celular quase que deu uma tragédia aqui gente pessoal do céu isso aqui é ansiedade tô curioso uma tampa parece inox não é ó tem até um carvão ali ó tem coisa que tem lá dentro ai tô curioso isso aqui tá curioso tem coisa aí dentro tem né peraí pessoal vamos dar uma pré-limpada aqui minha gente olha aqui rapaz o que que é isso mil pai a mão diz a lenda que o pessoal coloca carvão pra conservar o conservar as peças de certa né antigamente eles dizem assim diz né olha aqui ó olha se eu não tô enganado essa colher aqui ela tem prato não sei se é folheada ou ela é maciça de prato olha aqui ó essa peça aqui não sei o que que é isso aqui ó ela tem uma parte que representa a prata e uma outra amarela que parece um bronze também minha gente eu vou largando aqui e vocês vão fazendo o comentário aí pessoal comente ó olha aqui ó mais uma olha aqui ó essa aqui é prata pelo menos um banho tem né pelo jeito da peça olha aqui ó a outra metade ele cunha olha aí pessoal isso aqui não sei não se não for um bronze ela tá meio suspeita né olha aqui ó a outra também ó vou deixando aqui o pessoal tão vendo lá minha gente vocês vão tá aqui calor olha aqui ó mais uma peça aqui ó não sei o que que é também também tipo um bronze vamos lá eu vou falando bronze prata bronze prata só calculando né sei lá o que que é isso aqui ó parece o cabo de alguma coisa né ó medalhão é né mas aí ó o tipo de trabalho pode vou deixar que ela ali por último mais um que deve ser companheiro dela ó pessoal olha que coisa linda minha gente olha isso ó isso aí olha o trabalho dessa peça minha gente muito linda ai 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 pedaço da corrente acho que foi da tampa lá a hora que eu arrebentei né ó fica aí abençoado olha que forrou no meu olho aqui né já ouvi que bateu no celular né olha aqui ó pessoal do céu mais uma peça importante aqui minha gente que pode ser de algum valor não sei a gente tem que tá tá com cara de prata pesquisando essas peças uma aliança aqui ó uma aliança mas olha que ela tá bem escura sabe isso aí tem que limpar com um produto em casa olha eu tô querendo me escapar ainda abençoado e olha aqui esse anel pessoal olha aqui minha gente que coisa olha isso ó esse tá bonito esse tá bonito né esse dá pra ver de longe que é ouro adivinha o que eu encontrei aqui gente pessoal vocês não vão imaginar o que é que eu tinha um encontro aqui olha aqui ó gente esse é o valioso da história esse aqui é o valioso será que é um batido né né é mostra pro pessoal enquanto eu vou pegando outro lá é ouro derretido pode ser também né vê se tem duas moedas agora temos que reparar bem no meio esses carvão aqui porque olha aqui ó pessoal moedas olha aqui ó cinquenta centavos 1945 45 o ano dele esqueci como é que é o nome do seu esse caboclo não é o Getúlio Vargas é o Getúlio Vargas Getúlio Vargas eita Getúlio é do ano 1945 minha gente e esse aqui vamos lá que calor né esquentou olha esse aqui me ajuda é dois furim furim não é brasileiro esse daí não é furim é furim é de setenta e quatro e o que que é ali dois furim é ou é quatorze dezenove setenta e quatro eu não sei o que quer dizer isso eu não sei também ó pessoal o que que tá escrito então aí não sei não entendo mas deixa os comentários aí pessoal da onde que é o florim aí que eu também não sei ah o pessoal já estão já pegaram lá com certeza vamos ver aqui ó mais uma moeda aqui ó ó pessoal é essa aqui tá bem tá bem judiadona dela gente aí aqui ó vocês vão conseguir captar alguma coisa aqui dez centavos mil novecentos e setenta da época dos casarão aqui mesmo hein é mil novecentos e setenta faz uns cinquenta anos que tá abandonado olha só pessoal Brasil olha aí ó que bonita moeda hein você viu pessoal então pessoal é é resgatando história minha gente e a gente tá na luta aí pessoal se inscreve no canal lá minha gente já estavam aqui uma equipe aqui é Tião da Mata Jack Charginho da Mata e o Jeca nós estamos nós quatro hoje aqui pra nós fazer um detectorismo no no capricho aí pra vocês pessoal assista lá curta nossos vídeos lá minha gente dá uma força pra nós até o próximo assim se Deus quiser